o canal chacrajusto mais um vídeo hoje atendendo a pedidos aqui dos amigos inscritos o pessoal me perguntando aí por quanto tempo uma galinha caipira ou poedeira bota qual é a vida produtiva de uma galinha isso vai depender muito da espécie né depende muito da espécie aqui no meu caso eu tenho umas caipiras aqui mestiças tem vários tipos de galinhas aqui geralmente elas botam por dois anos e meio três anos depois a produção delas vai caindo vai caindo começa a botar um ovo por semana dois ovos por semana até parar completamente aí de botar então geralmente como eu faço aqui é o seguinte eu deixo a galinha por dois anos no máximo dois anos e meio depois eu descarto elas porque a produção delas vai cair e elas vão continuar comendo aí a mesma quantidade de ração ou seja vai dar um pouquinho de prejuízo então para você ter um resultado melhor você deixa a galinha em mais ou menos é por dois anos e meio em seu criatório depois você descarta ela para você não ficar com prejuízo que ela vai comer ração do mesmo jeito vai comer bastante na verdade ela como até mais do que ela comia porque ela começa a engordar vai ficando velha e a produção de ovos vai caindo você vai ter bastante prejuízo então então o ideal é você sempre está descartando ela nessa fase aí para você é continuar tendo resultado bom o ideal quando ela chegar em dois anos você já coloca a galinha chocar novamente já vai separando aquelas franguinhas novas né já vai deixando no jeito e quando elas começarem a botar você começa a descartar as galinhas mais velhas para você está sempre com uma produção bem legal aí no seu terreno sua casa atendendo a pedidos então dos amigos inscritos aqui no canal chakra justo qual é a vida produtiva de uma galinha por quanto tempo ela bota né antes aí do descarte a dica então para você tá fazendo essa aí e é muito relativo depende aí da raça da galinha mas geralmente nessa faixa de dois anos e meio a três anos mais ou menos mais um vídeo pra você então canal chakra justo se você gostou deixa um like no vídeo se inscreva no nosso canal para você tá recebendo os novos vídeos aqui no canal chakra justo é certo te agradeço por assistir este vídeo muito obrigado aí um grande abraço já já eu posto mais algum vídeo pra você tá acompanhando com a gente aqui tá certo valeu tchau tchau